Olá, eu sou a Estela Jordi, empresário de sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade. Hoje nós vamos conversar com o Fábio Fonseca, da Friozen, uma empresa de logística em temperatura controlada. Seja muito bem-vindo, Fábio. Boa tarde, Estela. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando do programa. O prazer é nosso. Fábio, a minha primeira pergunta é sobre a sua empresa. Onde vocês ficam fisicamente, quantos funcionários são e quais as medidas vocês estão tomando em meio à pandemia de Covid-19? Então, nós temos 10 filiais. A empresa foi fundada pelo meu pai em 1976 e inaugurada em 78. A gente fica em Barueri, o escritório corporativo, e temos 3 filiais no estado de São Paulo, sendo Jandira, São Bernardo e Araraquara, 2 no sul, sendo Curitiba e Porto Alegre, 1 no Rio de Janeiro, 1 em BH e 3 no Nordeste, Salvador, Recife e Fortaleza. Com relação à Covid, nós estamos tomando todas as precauções logo na entrada dos funcionários nos ônibus que levam eles para a empresa. Então, a gente tira a temperatura de cada um para poder monitorá-los e, se tiver algum problema, já nem embarca no ônibus para não entrar na empresa. E essa atitude a gente também está fazendo com todos os nossos fornecedores e clientes. Então, um trabalho bem forte, já preventivo, com uma preocupação grande de que não tem uma contaminação em massa dentro da empresa e que eles possam ter a saúde deles preservada. Então, também estamos com manuais de higiene, limpeza, todos os cuidados redobrados, bastante álcool em gel distribuído em vários locais das filiais. Isso é importantíssimo, né, Fábio? Agora, o pessoal do escritório, né? Você me contou que tem uma parte em home office. Essa divisão, ela trouxe algum problema? Está atrapalhando? Como é que está sendo essa experiência aí para vocês? Então, no escritório, a gente deu home office para todos os funcionários, então eles têm a liberdade de trabalhar de casa ou não. E a maioria deles está ficando em casa. E está funcionando muito bem. Surpreendentemente, a gente não tem tido nenhum problema. E nem dos operacionais. Os operacionais, a gente também fez algumas campanhas de motivação para que eles possam trabalhar, que é o grande contingente nosso, né? Nós temos cerca de mil funcionários e os operacionais são em torno de uns 900, que é o pessoal que trabalha, às vezes, dentro das câmeras frias, fazendo o empilhamento dos produtos, a carga e descarga, o pessoal de entrega na rua, o pessoal de manutenção, que cuida do frio, dos equipamentos de empilhadeira e etc. Então, esse pessoal está engajado, a gente está muito agradecido por eles estarem mantendo aí toda a rotina de trabalho. E estamos muito contentes aí com a atitude deles. Que bacana, né, Fábio, poder contar com os colaboradores. E você acredita que esse é o momento de evidenciar o setor? É, a gente, na realidade, é um setor que, às vezes, não é muito bem conhecido pelo público em geral. Porque a gente trabalha, não está nem como uma indústria, nem como um varejo. Então, na realidade, às vezes, as pessoas não conhecem a empresa, porque não é uma marca conhecida, né? É uma empresa B2B, que a gente chama, né? De cliente para cliente. Então, na realidade, é um momento que o setor está aparecendo muito mais, porque a importância que a gente tem na cadeia é muito grande. Porque o produto, ele não é simplesmente produzido e levado direto para o ponto final. Ele precisa passar por um CD, que a gente chama, um centro de distribuição, que é, no nosso caso, um concentrador de carga. Então, lá a gente recebe esses produtos, faz todo o controle de estoque, o armazenamento, o controle da temperatura, que é muito importante, porque são produtos perecíveis, a separação, o carregamento e a entrega nos pontos finais, que são supermercados, bares, restaurantes, lanchonetes, etc. São itens essenciais, né? Para a sobrevivência aí de todo mundo. Fábio, todas as filiais de vocês estão funcionando hoje, agora, hoje em dia? Nós estamos com todas elas funcionando 24 horas por dia e tomando todas as precauções. E, por enquanto, felizmente, não tivemos nenhuma incidência da Covid nas nossas instalações, nem dos clientes, nem dos fornecedores. Ótimo. E como vocês procuraram orientar todos os clientes em meio à pandemia? A gente preferiu usar mais os meios eletrônicos. Então, a gente disparou o WhatsApp para todo mundo com as normas, e-mail, Skype, todo tipo de comunicação eletrônica a gente usou. No LinkedIn da empresa, no Facebook, no Instagram. Então, a gente também espalhou cartazes pela empresa. E, então, a gente fez muito treinamento online com eles, né? Para evitar as aglomerações. Então, só o que a gente mudou do nosso dia a dia foi os treinamentos que passaram a ser mais online, as atividades que a gente está fazendo no decorrer do dia, mais realmente as essenciais, as operacionais. Então, reuniões a gente está evitando. Estamos fazendo mais por teleconferência mesmo. E, então, acho que foi isso a grande mudança, né? E a preocupação, né, também dos colaboradores, que todo mundo quer sempre saber o que vai acontecer. Só que, infelizmente, ninguém sabe. Claro, é uma pandemia sem precedentes, né? E a gente tem que tomar o máximo cuidado possível. Agora, Fábio, me fala sobre a importância de mostrar o processo, justamente o processo de distribuição dos produtos para tranquilizar os clientes de vocês, o cliente final. É, a gente está trabalhando normalmente, né? Então, isso que a gente tem sempre falado, né? Que o abastecimento, ele continua. Então, na realidade, essa preocupação de que vai faltar alimento, não vai faltar alimento. A gente participa de uma associação também, que é a GCCA, uma associação mundial que tem aqui no Brasil também, junto com a ABIAF, a Associação do Setor. E no mundo inteiro, mesmo nos mais críticos hoje, nos Estados Unidos, na Europa, os armazéns estão funcionando normalmente. Então, claro que lá com desafios maiores, porque eles já tiveram até alguns casos de pessoas infectadas dentro do armazém. Aí, você acaba tendo que afastar um grande contingente, contratar pessoas temporárias. Acaba sendo uma dificuldade muito grande. Então, a gente está muito focado na prevenção, realmente tentar orientar as pessoas a tomar todo o cuidado possível. Realmente, só sair de casa quem precisa mesmo, porque a gente está super preocupado com essa situação. Claro, com razão. E, Fábio, quais são as expectativas para os tempos pós-pandemia? Daqui a uns meses, daqui a uns anos, quais são as expectativas da empresa? Ou as suas expectativas como empresário? Como a gente enxerga a longo prazo, a gente já está completando 42 anos esse ano de operação, o nosso planejamento é sempre visando o futuro. Então, a gente tem até duas ampliações que estão sendo feitas, uma na unidade do Rio e outra de Fortaleza. E a gente está mantendo, a gente está continuando com essas ampliações, devem terminar agora no segundo semestre. E, claro, que nesse momento a gente está muito preocupado com a questão financeira, até de alguns clientes. Então, a gente tem se preocupado com isso e tentado ajudá-los no que é possível, mas também nós temos os nossos compromissos de mão de obra e energia elétrica, que é o grande custo que a gente tem. E, por outro lado, os bancos ainda não estão dando crédito para as empresas. Então, teve toda essa questão dos anúncios que o governo deu, mas que, de fato, na ponta ainda não chegou. Então, nós esse mês agora, dia 5 agora, nós vamos pagar o salário total, energia também vamos pagar, os impostos, os financiamentos bancários. Então, por enquanto, a gente está ainda pagando tudo normalmente, estamos aguardando ver se o governo vai ter, se realmente o benefício que o governo deu vai chegar na ponta final. Até se a MP936 passar a valer, né, Fábio? É, exatamente. Porque a gente vê que alguns clientes pequenos, eles estão sofrendo demais. Então, a nossa atividade, ela continua, nós estamos operando, estamos faturando, estamos carregando, está tudo fluindo. Mas alguns clientes nossos, que os varejistas estão com um movimento bom, mas temos clientes como restaurantes de praça de alimentação, restaurante japonês, distribuidor focado em food service. Essas empresas, mesmo com o delivery, o faturamento deles está sendo tipo 20% a 30% do que era. Então, a dificuldade que eles vão ter financeira é muito grande. E aí, com certeza, acaba nos afetando, porque a gente vai ter que dar um fluxo para esse pessoal, e é um fluxo que a gente vai precisar também dos bancos. Então, está ótimo, Fábio. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Estela. Eu que agradeço. Então, está ótimo. Eu conversei com o Fábio Fonseca, da empresa Friozen, empresário de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade.